O que eu quero é viver você Quero sorrir o teu sorriso Quero pensar os pensamentos teus Você é tudo o que eu preciso Diz pra mim se é você Se é você, esse alguém que eu tanto quero Eu preciso descobrir Se é você, meu doce mistério Diz pra mim se é você Se é você, esse alguém que eu tanto quero Eu preciso descobrir Se é você, meu doce mistério